Ah, já começou? É, já começou. Então bora jogar o level de outras pessoas lá no Super Mario. Bora, vamos ver esses levels, né, velho? Os caras me recomendam pra eu jogar, mano. Então bora. Levels Mundialis, eu montei um quad-bote. Ah, vamos lá ver se fácil mesmo. Por que nenhuma funciona? Ah, vamos lá. Pode jogar isso aqui, ó. Pega o power-up. Corre. Ah, vamos lá de novo. Eu peguei a merda do pé. Eu peguei um monte de mapa aqui pra eu testar. Pega o cogumelo. Porque Mario é G. Eita, vai ter que correr do chomp. Essa parte que é difícil. Oh my god. Pula. 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 Ele ativou. Bora, bora. Corre. Corre, corre, Luigi. Bora, Jamino. Bora, Jamino. Bora. Eu já tô passando a minha primeira vez essa fase, velho. Porque eu nunca passei. Eu fiquei morrendo toda hora. Eita. Consegui. Consegui. Ah, não. Essa aqui eu já vi. Automatistimus. O que é isso? Ah... É pra entrar. Eu vou entrar nessa. Entrou. Vamos entrar na porta. Vamos ver se tem alguma coisinha. É normal mesmo essa porta. Ah, se eu ativar um... Persuíde. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ah... Aqui tem uma bate bem pequenininha, mas até que é fácil. Legal. Muito fácil. Muito fácil. Começando que não pode pegar o cogumelo. Eu não posso pegar o nível do PC. Chave dos heróis. Então, um monte não. Uh, esse aqui eu posso. E vou ver se é. Ah, esse aqui eu já entrei. Esse aqui eu já entrei, velho. Dá lá ver se... Ah, não. Esse aqui eu já vi. Ah, esse não. Esse não vi, não. Ah... Esse mapa é das negócios, velho. Ai, ui, quase, velho. Ai. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Tu é burro, né, Mário? Tu é burro. Tu é burro. Tu é burro. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Vamos lá de novo. Ui. Let's go, let's go, let's go. Os caras me comentaram de outro jeito de como passar dessa fase. Fazendo isso. Ui. Ai, ai, ai. Eu não cliquei no botão de ir pra trás, velho. Tu é burro, né, Mário? Tu é burro. Até que a árvore é mais bugada do que o Mário. Ai. Ai. No Android é um inferno. Ufa, finalmente. Ok. O negócio tem uns bugs. Que eu nem... Ah. De acordo pela versão, eu posso pular por aqui, ó. Ai, não, não. Ai, não. Mário. Mário. Eu posso dar pulo duplo. Não posso dar pulo duplo. Turanarararata. Bum. Morre. 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 Ai, o que eu tenho que fazer? Tum. Tum. Piu. Bré. Tum. Tum. Piu. Bré. Morre. Morre de novo, velho. Que merda. Ah. Vai. Sou muito burro nessa, velho. Sou muito burro. Mário. Pode ser burro. Ui. Ui. Ai, não disse pra você cair na porra da água, velho. Eu vou tentar quebrar meu telefone, velho. Na moral. Vamos lá de novo. Ai, 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 ai. Quase. É. Sou burro. Vou começar tudo de novo. Tarararararata. Upa. Ai. Tô ficando igual o Pitron. Ui. 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 Quase eu caí, velho. Aventura é enxalabaias agora. É meio da aventura do Pitron. Ui. Dá um. Ui. Eu sou muito bom, hein. Ei. Waking Jump. Ai, não. Essa parte que é o inferno. Ai, essa parte é o inferno mesmo, né? Eu tentei passar e eu fiquei sofrendo. Ah. Vamos lá de novo, né, Mário? Ui. 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 Até é burro, né, Mário? Até é burro. Até é burro, né, Mário? Tu é burro? Tu é burro? É claro. Eu sou o Mário. Vamos lá de novo, né, velho? De novo. Ah. Eu caí na água de novo, velho. Não, a merda. Tô com vontade de perder esse mapa, na moral. De novo. Eu apertei no botão de pular, jogo. Eu apertei na merda do botão de pular, é claro. Mas o Mário nem pulou e foi, falou. Ah, não. De novo, não. Faz um pulo bem grande. Bum. Uh. Contento da versão do Super Mario Maker Round Design, também tem a versão de PC. Eu quero que o Pintron baixe esse jogo pra ver o modo Maker e o modo Play também, né. Porque vai ter que, vai ter que, no nível mundial, vai ter que, vai ter que fazer login pelo Discord do, 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 dele. Vai ter que fazer a porra do login. De um login. Ah, não. Eu não consegui, velho. Então, eu fui baixar alguns levels de uns caras que já fizeram esses levels. Eu fui baixar esses levels lá no Discord dele. Desse. Jogo. E fazer o, a, a merda dos, do load do, dos mapas aqui. Ah, já acertei, fui na porra do peixe, eu caí, morri e pronto. Eu morri na água. Qual é o sentido, né. Vamos lá de novo. Ui, quase, velho. Mas o negócio é que tem um bug que não foi corrigido. Uh. Uh, agora eu tenho mais solução. Uh, puro, 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 puro. Eu sou um dripper. Uh, puro, 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 puro. Eu sou muito bom. Isso. Ah, ah. Ah, Mário. Ter burro, Mário. Ter burro. Ter burro, mano. Não falei nada, velho. Ui, quase. Ui. Ah, tu é burro, né, Mário? Tu é burro? Let's go, let's go. Tu é muito burro, né, Mário? Consegui. Ah, meu Deus. O Mário tá deslizando na, no, no, na grama. Quem já ouviu isso? Ah, velho, merda, merda. Ah, mas o Mário também tem um... Ah, sai daqui, peixe! Bom! Ah, de novo. Agora, dessa vez, vou matar o peixe em cima do negócio. Bom! É um bug que ainda eu conheço. Let's go! Let's go! Let's... Ah, Mário. Ter burro. O Mário é um pitcher agora. O Mário faz o... Ui, não encosta na merda do negócio. Ui. Essa parte que é pra piorar. Ah, até pinte. Ui. Consegui. Ai, o final tá quase... Eu tô quase chegando no final. Depois de eu sofrer há um tempão... Ah, não, velho. Ah, não! Ah! Eu morri no último frame, velho. Eu morri na boa do último frame, mano. Como que isso aqui é possível? Ah, vamos lá de novo. Oh, não! Mamma mia, seu... Vamos lá de novo. Quase, velho. Quase caí. Olha, que bug mais engraçado. O Mário ainda é pra segurar o casco, mas morre. Tá morrendo de novo. Ah... Agora eu sei como eu faço o mapa. Pula. Ui. Pega a moeda. Fala.